O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o balanço dos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio 2014. Ao todo, mais de 6 milhões de pessoas fizeram as provas. As médias dos concluintes do Ensino Médio foram de 546,5 em Ciências Humanas, 482,2 em Ciências da Natureza, 507,9 em Linguagens e Códigos e 473,5 em Matemática. Foram corrigidas quase 6 milhões de redações. A finalidade maior do Enem é ser um critério democrático para o Brasil inteiro de acesso ao ensino superior. Ele inicialmente foi formulado para ingresso nas instituições federais de educação, nas universidades federais. Na sequência, outras universidades públicas, estaduais e municipais começaram a aderir. Na sequência, universidades privadas através do ProUni e mais recentemente através do Fies. Os resultados individuais do Enem poderão ser consultados no site do Exame a partir desta terça-feira. Para acessar as notas, os candidatos precisam informar CPF e senha cadastrados no ato da inscrição. É importante lembrar que a senha do Enem é a mesma usada para o acesso ao SISU. As notas, os candidatos precisam informar CPF e senha do Enem é a mesma usada para o acesso ao SISU. Apoio 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 Tchau.